Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é o seguinte, você vai saber o que está acontecendo em São Paulo que está preocupando, tirando o sono das empresas de aplicativos de transporte rodoviário de passageiros. Solta a vinheta, eu volto já. Meus amigos, mais uma vez eu queria reforçar o meu pedido a você, seguidor do nosso canal. Eu preciso comprar alguns remédios que são muito caros e eu não tenho condições. Tenho aqui na minha casa sete cachorros e uma gatinha que eu preciso cuidar deles também. Eu estou precisando muito da sua ajuda para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui no canal, trazendo todos os dias conteúdo para vocês. Mas eu preciso comprar minha medicação, preciso cuidar dos cachorros aqui em casa, da minha gatinha. Enfim, é uma luta árdua. Jesus me deu essa incumbência e eu vou cumprir até o último dia da minha vida. E eu peço aí a contribuição de vocês, a sua ajuda. Se você for uma pessoa de bom coração e puder ajudar, vou deixar aqui na tela o Pix. Qualquer valor que você puder contribuir, pode ter certeza que vai me ajudar muito. Infelizmente, eu não tenho recursos para fazer isso sozinho. E é graças a vocês que a minha luta continua. Recentemente, decisão judicial, em segunda instância, revigora o debate sobre a atuação regulada de ônibus fretados em São Paulo. A justiça paulista pronunciou-se contra a venda de passagens de forma individual por meio de aplicativos. Uma prática que tem sido cada vez mais comum nos últimos anos. Essa decisão pode mudar significativamente a maneira como as empresas de fretamento operam. Qual é a controvérsia sobre os aplicativos de ônibus em São Paulo? Até agora, os aplicativos de ônibus, como representantes de empresas de fretamento, ofereciam a possibilidade de comprar passagens individuais por meio de plataformas digitais. Contudo, segundo as leis estaduais, esses serviços deveriam operar em circuito fechado. Ou seja, o grupo de passageiros que realiza a viagem de ida deve ser o mesmo de volta. A mesma decisão judicial reafirma essa necessidade, indicando que a venda avulsa acessível ao público por aplicativos configura uma violação das regras vigentes. Ou seja, vai atingir abuser em cheio. Impacto da decisão na fiscalização dos serviços de fretamento. A decisão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reforça o poder da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo para fiscalizar e, se necessário, aprender ônibus operando fora das normas estabelecidas. O desembargador relator, Djalma Lofrano Filho, destacou que tentar caracterizar essas operações como meramente imediações de serviços por parte dos aplicativos não muda o fato de que estão comercializando passagens de forma inadequada. A legislação de 1989, que rege o fretamento em São Paulo, ainda está em vigor e foi citada como base fundamental para a tomada desta decisão. Reações e consequências futuras As opiniões sobre essa decisão são divididas. Por um lado, as empresas tradicionais de transporte coletivo e seus representantes apoiam a decisão. Alegando que garante uma competição justa e equitativa no mercado. Por outro lado, as empresas de aplicativos e de fretamento, que gostariam de operar de forma mais livre, veem, nesta decisão, um obstáculo à inovação e à redução de preços para os consumidores. Independentemente das opiniões, essa decisão traz à tona a necessidade de uma regulamentação atualizada que contemple as novas tecnologias e modelos de negócios, sem comprometer a equidade do mercado e a segurança dos passageiros. Bom, qual será o futuro dos aplicativos de fretamento em São Paulo? O cenário segue incerto, com possibilidades de recursos por parte das empresas de aplicativos. A decisão em segunda instância não é definitiva e pode ser objeto de análise por instâncias superiores. Além disso, há espera por uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal STF que unifique o entendimento sobre a questão em um elemento-chave que poderá definir o futuro dessas operações em todo o Brasil. Enquanto isso, a Artesp continua com autoridade para fiscalizar e assegurar que as operações do fretamento no Estado sigam as normas estipuladas, garantindo que o transporte de passageiros por meio desses serviços ocorra dentro dos parâmetros legais estabelecidos. Então, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que se a justiça for levar isso tudo a Ferro e Fogo, Buzer e outros aplicativos de transporte rodoviário que competem aí com as empresas tradicionais, Gontijo, Nova Itapemirim, Cometa, Catarinense, enfim, as empresas que nós conhecemos, então a Buzer pode desaparecer, assim como outras empresas que também trabalham por aplicativo. Vamos ver como vai terminar isso aí. Por hoje é só, meu, muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!